Então fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, não, peraí Então fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Dessa vez aqui pra gente fazer uma das missões dos archives que eu tinha pra fazer ali Que é saquear três baús com instinto super, instinto superior Droga, é um idiota Ô meu Deus do céu, instinto saqueador, cara Que é este perkzinho aqui que eu já tenho na Kate nível 3 Não vou dar prestígio 3 nela, não sei, eu já tenho vários perks pra ela Então não quero gastar BP a ponto de botar P3 Acho que só vou botar um sobre-event P3 o dia que tiver um sobre-event assim Que eu saquei esse daqui que eu vou ser main mesmo Esse daqui que eu vou botar P3, eu vou pegar toda a super-snele No caso esse carinha ainda não chegou Gostaria que eles botassem um carinha loiro ali, um cabelinho estilo do Steve Aí eu viraria main, cara, com certeza Bom, no caso a minha build é a seguinte Dead Hard, Ataque Decisivo, Borrow Time e Instinto saqueador Que é o que a gente precisa aí pra poder fazer a missão, né? Concluir a missão E obviamente eu levei uma chavezinha que eu encontrei inclusive em uma das partidas Dentro de um baú, levei ela E ela me ajudou bastante, com certeza aí vocês vão ver A partidinha ficou bem da hora Bem legal, lupei ali o killer um pouquinho Então é isso aí, falou, falou e eu Ui, tamo junto Abrir esse baú aqui porque eu tenho essa missão Tem que abrir 3 baús Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá E bater em DS, será? Não tem É isso que dá você não usar DS, hein Vou lá, vai Ótimo Vai botar do meu lado, será? Botou ali Não sei quem é o killer ainda Vem, cara Ô, meu Jesus, cara Vamos parar de cair O cara já morreu, olha só Esse lá tá morto Porra, um a menos de bobeira na partida, cara Faltou DS aí Leatherface Ok Não sei como é que esses caras conseguem cair pra Leatherface, velho Na moral Não que eu não possa cair aqui agora, né Errou Tá, precisava de um looping agora Os caras já gastaram a pallet daqui Vai ter que ir no M1 Porque na serra Não vai me derrubar não, cara Meu Deus, já gastaram todos os pallets Ele ainda bateu a serra É quase, cara É quase, cara, que eu consigo Ai, velho Leatherface é uma coisa, velho Quando ele puxar a serra Procura algo pequeno no mapa Tipo uma árvore Um pneu Alguma coisa E fica girando Ali Ele muito provavelmente vai bater a serra É quase certeza que ele vai bater a serra Ele vai tomar o stone gigantesco que ele tem Não só que ele esteja muito com o insta-serra Aí é outra história, né Vai tunelar? Ah, Jake Caralho, Jake Porra Tem que fazer outro girador Já fizeram aqui Aproveitar e vou usar o meu instinto saqueador aqui, né Abrir o segundo baú Tem um lá no fundo Tem um lá em cima, na verdade Seria da hora o medkitzinho ali agora Me cura aqui Me cura aqui Ai, meu caralho Vem, vem no pai, vem Nossa, ele tomou um baile Meu Deus, ele tomou um baile Meu Deus, ele se perdeu todo Mas pra mim abrir esse baú ali Eu tenho que terminar esse girador E ele tá aqui Meu Jesus amado Vou fazer uma coisa que eu não gosto muito Que é entrar em armário Já que ele botou o cara em cima de mim Ah, lá embaixo, velho Pelo menos tu vai ter BT, cara Se ele descer aqui, tu tanca pra mim Vai dar tempo de terminar esse girador aqui Vai botar o cara ali naquele lugar E vai vir seco Ah, eu usei dead hard, cara? Ela fez até o coisinha, velho Boa, pelo menos deu tempo Salvo o cara lá E depois vocês me pegam Meu Deus, ela fez até o movimentinho do braço Assim, esticando, saca? Ah, pelo amor de Deus, cara Uh, cara O cara usou um quick and quiet ali, se pá O outro não vai conseguir vir aqui, mano Ele consegue chegar, mas Eu acho que eu vou deixar esse baú pra outro momento, cara Outra partida Ou não Se ele me pegar, ele desce Ele achou, achou esse cotilho agora, hein Achei, 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 achei Vem, 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 vem Nice Ai, caralho Consegui fazer a missão E consegui um vídeo bacana, cara Aí, ó Rei do saque Essa missãozinha que faltava na primeira leva lá GG, velho 23k Mais que o Killer, até Bom, então espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar o like, se possível comentário Se não for inscrito no canal, se inscreve É difícil ter gameplays de sobre-event aqui no canal É lá uma vez ou outra Eu jogo sobre-event, vocês podem ver ali o meu ranking já Cheguei nos rankings baixos de sobre-event Mas eu foco um pouco mais de Killer Que é o que entretenha um pouco mais a galera A galera gosta de assistir um pouco mais de Killer sobre-event Mas lá uma vez ou outra vai ter um sobre-eventzinho aí pra vocês, beleza? Então é isso aí, valeu, falou e eu fui